A expectativa muito grande é, graças a Deus, onde depois que eu pude sair daqui, pude ter duas conquistas, né, que foram dois acessos, um pela Matonense e um pelo Pouso Alegre. Isso acaba trazendo uma bagagem, né, e passar para o Enec, que tanto, apesar de ser jovem, mas é muito rodado e com certeza a gente vai dar trabalho nessa Popo Paulista. Agradeço os elogios, mas não posso deixar isso subir para a cabeça, né. Graças a Deus eu pude ter uma boa campanha aqui no comercial, apesar de a gente não ter classificado lá três, mas eu pude ter uma sequência, tive bastantes jogos e isso tudo é fruto do trabalho, né. Com o trabalho a gente consegue alcançar coisas grandes. Independente da idade, eu acho que se o jogador está comprometido e focado com o grupo e o grupo entende o que o treinador tem para passar, o grupo consegue alcançar os objetivos, né. E aqui não deve ser diferente, a gente, o grupo bastante unido, vamos buscar os nossos objetivos, que é o negócio comercial para o campeonato brasileiro. É, a gente tem uma certa facilidade, como a gente já trabalhou junto, né, mas é como eu disse, o futebol é uma dinâmica que roda, ele pode em algum jogo mudar o esquema e a gente tem que se adaptar. Ah, isso tudo é um trabalho que vai ser muito essencial nessa preparação aqui, que ainda faltou um mês e pouco para o campeonato. Ah, eu sou um zagueiro, é, bastante marcação, né, é, gosto de sair jogando, mas por lutar, é, acho que minha maior característica é a velocidade e a bola aérea e pude ter esses acessos subindo de divisão com os times e aqui também não vai ser diferente, vou dar o melhor enquanto eu estiver em campo. A da Matonense foi uma, foi um acesso paulista, né, foi estadual e a do Pouso Alegre foi um brasileiro, né, que acarreta muito, é, muita bagagem traz e a gente conseguiu colocar o Pouso Alegre na Série C, isso é uma bagagem muito grande que a gente traz. Pode ficar tranquilo que trabalho e dedicação não vai faltar, principalmente da minha parte, do Gustavo, e a gente vai buscar todos os objetivos, espero a, a colaboração de todos os torcedores e que venham para torcer e realmente apoiar o comercial dessa Copa Paulista.